Olá, boa noite. Ela desenvolveu os seus estudos no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão. É especialista em educação ambiental e mestre em gestão e auditoria ambiental. Tem uma atuação de destaque no Instituto Venturi para estudos ambientais, organização sem fins lucrativos e que busca apontar soluções economicamente viáveis em questões socioambientais para governos, empresas e comunidades locais. Nós estamos hoje frente a frente com Arlinda César, bióloga que é especialista em resíduos sólidos. E para entrevistá-la, nós temos um painel de jornalistas formado por Patrícia Comunello, repórter do Jornal do Comércio, Ceci Oliveira, jornalista especializada em saneamento e editora da revista digital Água Online e Hélio Gama Neto, assessor de comunicação na Secretaria Estadual do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. O Frente a Frente, a gente ressalta sempre no começo do programa, ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 da noite, às 22 horas, pela TVE e pela FM Cultura 107,7, com reapresentação nas quintas-feiras, à meia-noite e meia. E você pode, você pode compartilhar, curtir, sugerir assuntos para o programa através da nossa página no Facebook. O endereço do Facebook é facebook.com barra frenteafrentetve. Boa noite, Arlinda, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite de participar do programa. Boa noite às colegas, obrigada também pela presença de vocês. Eu acho, Arlinda, para começar, a questão assim, vamos, eu sei que tem um programa inteiro, mas o que prevê basicamente esse plano nacional, a política nacional de resíduos sólidos aqui no Brasil? O que prevê? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, falar desse tema que é tão caro. Boa noite aos colegas aqui e a todos que nos assistem em casa. Esse assunto é extremamente importante, a gente vem há anos, eu, desde a década de 80. A política nacional de resíduos sólidos, que foi instituída pela lei 12.305 em 2010, ela é um marco, é um marco legal. A gente vinha lutando por essa lei. Eu conto 19 anos, tem colegas que contam 20, enfim, há muito tempo. Essa lei nos traz uma série de inovações. É uma lei muito bem feita. Eu acho que o desgaste de termos discutido tanto, 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 brigado tanto, eram tantos projetos de lei e o mérito do governo, desde a época que a Marina era a ministra e depois o presidente Lula, que sancionou. Então, o mérito do Ministério do Meio Ambiente naquela ocasião foi articular com os vários deputados, os vários projetos de lei e trazer para um único, que foi encaminhado pelo Executivo. Mas, basicamente, assim, itens, assim, para que se possa entender em casa? Tem. O que é que ele traz de inovação? A lei, na verdade, ela traz as diretrizes, os objetivos, né? Traz os conceitos básicos que agora nós temos, né? O que você chamou de men's, legis, o pessoal do direito. O pessoal do direito que tem sempre as suas expressões, né? próprias, ela traz toda a conceituação. A primeira delas, que nós temos uma grande diferença é, eles fazem a diferença entre rejeito e o que é resíduo. Ou seja, resíduo é tudo aquilo que sobra desde a produção, vamos dizer, industrial ou tudo aquilo que não lhe serve mais, seja porque você não quer, enfim, que está disponível para ser descartado. Seja ele orgânico ou... Ou inorgânico. Na verdade, são materiais. Materiais que são, vamos dizer assim, que compõem determinado objeto, ou um equipamento, ou mesmo uma roupa, um sapato, qualquer resíduo, vamos dizer, qualquer material. Isso é resíduo. O rejeito é quando você não tem mais nenhuma condição de recuperar esse resíduo. Seja através do reuso, seja através da reciclagem ou porque não existe ainda uma tecnologia possível, né? De reciclar ou reaproveitar aquele resíduo. Ou, muitas vezes, existe, mas ela é inviável economicamente. Então, a lei trata, aí ela passa a ser rejeita. Então, não pode, é proibido você enterrar ou aterrar, né? Colocar num aterro sanitário o que ainda é resíduo. E não tem a questão da responsabilização? Tem, tem. Aí são inovações que a lei traz, né? A lei trouxe a principal, vamos dizer assim, inovação, a cadeia, uma cadeia de responsabilidade, o que nós chamamos dentro da lei de responsabilidade compartilhada. O que que quer dizer uma responsabilidade compartilhada? Significa dizer que todos, todos, desde o consumidor até quem fabricou aquele produto que virou resíduo é responsável por ele. Então, o consumidor que não quer mais, né? Você pegou essa sua gravata bonita, mas não lhe serve mais, você não gostou, vai descartar. Você tem a obrigação de colocar conforme a orientação do departamento de limpeza pública no resíduo, no coletor apropriado. Você faz a segregação, você dispõe isso. Isso já é uma lógica de logística reversa, é isso? Exatamente. Aí é onde a gente vai chegar. Aí entra um instrumento. A logística reversa vem como um dos principais instrumentos. Bom, nessa cadeia de responsabilidade, você faz sua parte, né? O, vamos dizer assim, o departamento, que no caso em Porto Alegre é um departamento de limpeza urbana, que faz a coleta, né? Leva isso para algum galpão, um lugar específico que vai fazer o reaproveitamento. Então, todos têm obrigação de fazer a sua parte. No caso específico de alguns itens, como eletroeletrônicos, pilhas, baterias, embalagens de um modo geral, a lei traz, inclusive, ela cita esses como obrigatoriamente resíduos que precisam ser montados uma logística reversa. Aí entra o fabricante, o distribuidor, ele tem que disponibilizar um programa, coletores apropriados locais, para que você, depois que terminar, não quero mais esse computador, não quero mais essa mesa, enfim, você devolve numa cadeia, vamos dizer assim, reversa. Mas só na lei como ideia geral. Hoje, o que que se conseguiu avançar nessa questão? Porque você sabe que está se tentando negociar dentro da cadeia e há dificuldades grandes, Sim, muita. E principalmente quem está ali, eu agora viajei para uma das reuniões que o programa das Nações Unidas costumam fazer de quando em quando e convido alguns especialistas do Brasil. E dessa vez eu não fui sozinha, foi a colega que é a Zilda Veloso, que assumiu a diretoria lá no Ministério do Meio Ambiente. E quem tem que sentar, antes foi o Silvano, para negociar com os setores. Aí vem a parte do avanço que eu acho que houve bastante. São os acordos setoriais. Então, os setores, os setores de embalagem, os setores de eletroeletrônico, foi uma discussão muito acirrada. Por exemplo, como é que o cidadão, como é que o consumidor tem a garantia de que aquele equipamento eletrônico que ele tem no momento em que ele destina, que ele coloca, sei lá, que ele vai colocar no carceto, que aquilo vai ter essa destinação. Eu até complementaria. Eu acho que, na verdade, nessa questão dos planos e da política, a parte mais vulnerável, na verdade, a parte que tem que ser mais trabalhada é realmente a população, que está desinformada totalmente. Plano de resíduos, plano é uma coisa abstrata para a população. Então, na verdade, ela é um agente importante no processo. E ela está sendo deixada para trás. Ou seja, nós estamos avançando muito na parte de logística reversa, etc. Só que a população ainda está muito desinformada. Mas quais são os arranjos? Ela não sabe nem onde se dirigir para colocar um resíduo. Quais setores os arranjos, quais arranjos setoriais estão mais avançados hoje no Brasil e quais são os resultados deles? Você vê que o assunto é tão complexo até para nós. Cada um de vocês está pontuando uma coisa distinta. Mas, assim, imagine para a população. Você tem razão. Agora, quando eu falo que avançamos, avançamos do jeito brasileiro, que é bem, é um jeito a passos lentos. Mesmo, claro, nós gostaríamos que fosse acelerado. A de embalagens já avançou. Já avançou bastante. E a garantia que você estava falando, a garantia aí. O acordo setorial é um contrato entre o setor e o governo. A natureza jurídica é essa, é contratual. Então, no momento em que eles batem o martelo, que foram várias propostas, foi uma confusão. O próprio setor não apresentou uma proposta apenas. Ele se partiu em alguns momentos, alguns setores e propostas diferentes. Então, o governo, alguns, no caso do eletroeletrônico que eu estava comentando, foi o MDIC e o ministério que coordenou. No caso das embalagens, por exemplo, foi o Ministério do Meio Ambiente. Então, o ministério, o governo chama e disse, temos que ajustar isso aqui. Nós precisamos de um plano, nós precisamos de um contrato. Então, vocês vão ter que discutir e vamos chegar a um ponto comum. Tá bom. Avançou nessa parte, mesmo a passos lentos, que isso já deveria. Olha, 2013, a gente já deveria ter finalizado essa conversa. 2014 já deveria estar sendo implementada toda a parte da logística reversa, que é a garantia que nós, como cidadãos, qualquer cidadão comum vai ter de que eu tenho um local para descartar aquilo que não me serve mais, aquilo que eu não quero mais. Mas como que a maioria dos municípios gaúchos ainda não tem, gaúchos não, do Brasil não tem nem coleta seletiva. Pois é. Só fechando o seu ponto agora, embalagem de medicamentos é a mais atrasada até agora. Ainda está se discutindo, ainda tem propostas. Só para definir, é aquela cartelinha, sei lá, o recipiente, que não é o... Quer dizer, tudo que compõe... Remédio, toda embalagem de medicamento, né? Você tem que dar um destino correto. E tem alguns pontos, às vezes a gente fala, ah, por que que isso não avançou tanto? A própria lei, nós tínhamos uma série de normas, de resoluções, antes dessa lei, porque essa lei, vamos dizer assim, maior, a lei nacional, a 12.305, não saía. Então, anos se passava e a gente precisava, em função dos acordos de cooperação global. Você tem a Convenção da Basileia, o Brasil é signatário, e eu brinco, o Brasil assina tudo. Os Estados Unidos, nesse ponto, eu morei lá, é bem mais, sabe, responsável. E faz conferência, né? Rio 92, a Rio 2020. 20. Então, assim, ele assina. Ele é sempre, vamos lá assinar. Sem se perguntar, eu tenho a estrutura necessária para que isso seja cumprido? Porque ele é signatário da lei da Basileia, mas o Instituto é lá na Andradas, quase Praça Dom Feliciano. A minha vida inteira, eu subi e desci até ali a Praça da Alfândega, mais ou menos. Então, você ia vendo as lojas colocando os seus resíduos ali, lâmpada, bateria, sem nenhum critério. Eu fotografei durante, acho que, pelo menos uns cinco anos, os resíduos que eram descartados pelo governo. Até para perguntar sobre essa questão do descarte de resíduos, a implantação, por exemplo, dos contêineres aqui em Porto Alegre, ela não foi precedida de uma campanha de esclarecimento. Então, o que se vê hoje? É que existe, assim, uma mistura que os próprios lojistas ou os moradores da região do centro, por exemplo, colocam. Por quê? Porque isso não foi realmente explicado como deveria a população. Não é importante nessa questão toda a questão da educação ambiental. Deixa eu só abrir um parênteses, só para fechar esse assunto, para você ver como é complexo você fazer esse contrato, que é o acordo setorial que vai garantir essa logística reversa. Então, devido a essas resoluções, eu só vou tomar uma, porque também na questão das embalagens de medicamentos, você tem algumas entradas que precisam que você retorne para modificar a lei. No eletroeletrônico, assim como lâmpadas, lâmpadas fluorescentes, quando você compra, você pode botar no seu carro, na sua sacola, um celular, eu carrego dentro da minha bolsa, na mão, não é proibido. Mas depois que você não quer mais, existe uma resolução que diz que ele torna-se perigoso, porque ele tem realmente componentes perigosos, não pode ser manipulado de qualquer maneira. Então, aí inviabiliza. Como é que eu vou fazer agora, vamos dizer assim, a logística reversa de um produto que passou a ser perigoso? Ele tem critérios diferentes para você tratar. Então, você tem uma situação mais complexa. E aí eles tiveram, estão tendo que voltar para a lei, para modificar essa lei, para simplificar isso. Porque os acordos setoriais, por mais bem feitos que sejam, eles ainda não conseguem chegar até o consumidor final, que é parte importante nesse processo, para que a logística reversa se dê. As pessoas nem sabem o que fazer. Mas considerando isso, quer dizer, não chegar no consumidor final não é uma coisa gratuita, porque no caso específico da eletroeletrônica, a senhora disse que houve um acordo. Já tem um acordo? Porque há dois anos a gente fez uma matéria no jornal que mostrava que o comércio não estava querendo assumir algumas obrigações. As entidades ligadas ao final, o consumo do final, diziam que também cabia justamente ao varejo. A indústria dizia que estava ok, que o comércio que não... Então, especificamente no eletroeletrônico, que é onde a gente gera talvez hoje um potencial de resíduo... E o Brasil... E a tendência é cada vez maior. Exatamente em que pé ficou? Tem acordo já? Tem, tem acordo não publicado ainda. Mas por que não publicado? Essa etapa a gente já venceu. Alguns ficaram descontentes, óbvio que ficaram, né? O setor não gostaria de assumir. E quais são as medidas que, assim, do ponto de vista prático, vão acontecer? Ah, o que vai acontecer? Eles vão contratar um gestor, né? As grandes cidades, né? Aí eu falo cidades com mais de 100 mil habitantes e as grandes capitais também, óbvio. Eles vão ter uma... Eles, quando a senhora fala, é o poder público municipal, é isso? Eles como setor. Setor. Ah, o setor. Não, não, é. O setor é quem vai pagar... O setor dentro de uma localidade. Exato. Dentro do contrato, desse acordo que está sendo feito, esse contrato com o governo. São os setores de eletroeletrônico, vão todas essas empresas. Panasonic, me ajude aí para não... Sony. Apple. Samsung. Tudo que a gente usa dia a dia, são todos eles. Exatamente. Então, todas elas, aqui no Brasil, né? Tá. Se reuniram. Isso, eu estou falando, ficaram dois anos. Discussão ferrada até se superar essas fases. E o gestor vai fazer o quê, nesse caso? Eles vão contratar. Porque isso não é o core business, não é o negócio deles. Então, se contrata vários, já estão botando propostas, já botaram e fizeram uma espécie de modelagem. Então, as cidades pequenas, vai ser via campanha. Nós não vamos cumprir as metas estabelecidas até agora, porque tinha meta para 2015, esqueça, porque tem esses entraves para mudar. Eu preciso que simplifique. Tem duas questões hoje que ainda é preocupante para esse acordo. Não essas que você colocou. Eu não queria assumir. Isso já é ponto, sabe, definido há muito tempo. Tem que assumir, tem que assumir, porque tem uma lei federal que diz que você também é responsável. Fabricou, importou, distribuiu, responsabilidade sua. Então, não tem como escapar daí. Quais são os dois, vamos dizer assim, pontos nevrálgicos? Primeiro, como é a modulagem que eu vou fazer e se eu vou simplificar essa logística reversa. Porque se o resíduo continuar passando a ser perigoso, eu tenho que, um custo muito maior para você trazer isso, para você levar isso até o ponto que seria, na verdade, uma usina que vai receber isso. Você tem que ter um local. As grandes cidades vão ter um local fixo, onde você vai, o comércio recebe, vários pontos de entrega voluntária, que vão ser levados daí. Já indica isso em outras partes do país? Sim, no Japão mesmo. Eu fui visitar uma agora. Está no Japão, mas aqui no Brasil? Não, ainda não foi implementada desse jeito. Está todo mundo de braços cruzados. Antes, se tinha ações pontuais. Iniciativas mesmo de algumas empresas, de alguns bancos. Mas agora está todo mundo parado em função de quem vai determinar, quem vai ditar as regras agora, é essa modulagem mesmo que é do acordo setorial de eletroeletrônica. Tem prazo para implementar isso? Já passou. Sim, mas dentro desse acordo aí que apontou, é que vai ter um gestor... Sim, sim, nós já não vamos cumprir mais os prazos. É isso que eu estou dizendo. Inclusive de metas. Você tem que reciclar, recolher do mercado tanto por cento até 2015, até 2030. Isso tem. Mas como eles vão ter que resolver uma outra questão, que se chamam órfãos, resíduos órfãos. Vocês sabem o que é isso? Acho que quem está nos assistindo em casa talvez não saiba. Órfão é aquilo que a gente traz. Compra nos Estados Unidos, que não comprou aqui, não pagou impostos. É aquele que a gente no camelô, que entrou ilegalmente no país, ou seja... A geladeira antiga, aquela que não serve mais. Não, essa tem programas. Agora eu falo assim, você vai... Eu comprei meu celular, sempre compro nos Estados Unidos. Eu uso Apple desde a minha vida inteira, então, para mim, eu viajo muito, eu compro. Mas aqui tem a Apple. A Apple se responsabiliza. Agora tem uns que são, vamos dizer assim, o que a gente chama de... São falsificações. Tem marcas que... Tem aparelhos que nem se conhecem. Tem marcas de genéricos. Tem umas pilhas, genérico. Vamos colocar assim. E quem é que vai assumir? Então, as empresas não querem, o setor não quer assumir órfãos e querem que o governo pague por esses órfãos. São resíduos da ilegalidade já. Ou então que fiscalize melhor as suas fronteiras. Bom, enfim, esse é o ponto mais difícil até agora. E eu acho o seguinte, nós vamos chegar... Esses dias a gente vai ter novidade. Vamos dizer assim, até março a gente tem uma coisa mais clara. Mas já tem definições. Linda, e a questão dos municípios? Porque assim, há muito jogo, né? Assim, que os municípios agora são responsáveis. Eles têm que criar os seus planos. Eles têm que ter lá o aterro, o lixão, tudo organizado. E eu já entrevistei prefeitos aqui. Eles realmente, eles dizem, não tem recurso, não tem como. Não é, a União está repassando. Uma coisa... Como fazer isso? E é onde o cidadão circula. Eu vou falar sobre isso, que é até um ponto nevral. Acho que vou voltar àquela sua pergunta da coleta seletiva aqui de Porto Alegre, desse modelo e tal. Qual é o grande problema? Qual é o ponto fraco dessa história? Então, a lei trouxe, você vê, coisas bem interessantes que a gente está vendo, inovações como a logística reversa, a responsabilidade compartilhada. Mas ela trouxe também instrumentos, como eu vou implementar essa política. E um dos instrumentos, além da logística reversa, que é um instrumento, desculpe, você tem os planos. Os planos, eu considero, principais instrumentos de implementação da política. Só que, assim, os municípios, eles não têm condição de fazer os seus planos. Na sua grande maioria. Você não tem pessoal capacitado para isso. Segundo, você não tem o entendimento dos líderes. Na grande maioria também. E uma coisa bem pior, é que o plano nacional, a lei diz assim, o país, ou seja, nós temos que ter o plano nacional, que vai trazer as diretrizes, as estratégias, é um conjunto de diretrizes. Só para o pessoal de casa entender, o plano nada mais é do que um planejamento. Ninguém faz nada sem planejamento. Ele traz um conjunto de diretrizes, de estratégias, tudo o que você vai fazer a longo prazo para resolver e trazer a gestão dos resíduos de uma maneira integrada. Então, ele traz, a lei traz no nível nacional, estadual, que nós falamos sobre isso, o estado do Rio Grande do Sul, como sempre tenta sair na frente, cumprir, mas o estado que cumpriu de fato e que tirou todo o, vamos dizer assim, erradicou o lixão da sua superfície foi Santa Catarina, o nosso estado vizinho, foi o único 100% de municípios. Bom, e os municípios? Porque a vida, na verdade, acontece nos municípios, nas cidades. Estado, governo federal, ou seja, a União, é uma abstração, não é verdade? A vida acontece nas cidades. Então, o grande problema é que as cidades, e se forem pequenas, não tem. Nós ensinamos no Instituto Venturi, eu não aguentava mais. Eu passei, antes da lei ser implementada, a gente já treinava pessoas de municípios, do Brasil afora, professores, de como elaborar um plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Até hoje, eu estou entregando um plano para uma cidade de quase 80 mil habitantes que fica no sertão do Ceará. O que acontece com as secretarias de meio ambiente? Elas têm uma capacidade humana, vamos dizer assim, de recursos humanos extremamente reduzida. Extremamente reduzida. E, além de ser reduzida, dificilmente se investe na capacitação dessas pessoas. Eu diria até que eu acho que o grande problema é, não se sabe nem como separar o lixo dentro de casa, o resíduo dentro de casa. Há uma polêmica, tem que lavar a embalagem do leite, do iogurte, não tem. Ah, mas gasta água, sei lá. O Japão faz há 30 anos essa separação. Nossa, o Japão tem planos. Eu morei um ano no Japão e eles faziam essa separação, lavavam, porque, na verdade, você não consegue guardar uma semana uma embalagem de iogurte sem tirar o resíduo e deixar um lixo limpo, como deveria se chamar. Eu acho assim, por isso que eu volto nessa questão da população. Da educação ambiental. Esses municípios que a senhora estava falando, eles têm dificuldade financeira, a gente sabe, mas eles também resistem politicamente a isso e eles resistem à ideia, ou há empecilhos legais para que eles possam fazer isso consorciados, em conjunto, em vários municípios. Resistem à ideia. E a lei, entre as inovações que a lei trouxe, uma coisa que é importante, antes de mais nada, falar, que nós não falamos até agora, é que, dessa vez, nós somos espertos. E aí eu vou bater na educação ambiental. Quando nós, vamos dizer assim, quando o governo federal, nós ajudamos apenas na elaboração, instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, nós não pensamos nisso. Até hoje, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela não está 100% implementada nesse país. E ela é de 99%. Eu sou especialista em educação ambiental antes disso. Em 98, a gente importou até professor no Brasil, porque a gente não tinha ninguém ainda. Então, tentamos de todas as maneiras que fosse diferente. Bom, saiu dessa forma. Já quando chegou nos resíduos, estávamos bem espertinhos de fazer leis, leis que não conseguem ser implementadas, porque, incluindo os prefeitos, os gestores públicos, não tem a menor preocupação. Acha que eles são imunes. Nada vai... Eu não tenho que cumprir leis. A sua maioria é assim. Bom, o que aconteceu com essa daqui? Nós colocamos uma cenourinha. Então, assim, a existência do plano é pré-requisito para que você tenha acesso a recursos públicos. Então, assim, a prefeitura, no início, eles não acreditavam. Eu juro, várias vezes, junto com o Tribunal de Justiça, aqui, o Ecojus, nós fizemos oficinas nas comarcas, aqui nos municípios, explicávamos, eles cuidavam os prefeitos. Isso é Brasil afora, viu? Eu fiz no Maranhão, fiz no Miauí, no Ceará, onde vocês pensarem. E, assim, eles não acreditavam naquilo que a gente estava dizendo. Olha, não vai ter acesso. Nenhum governo federal vai ser besta de fazer isso, que a gente pega no pé. Isso não pode ser feito. Mas eles não acreditaram. Agora, eles estão acreditando. Eles não têm acesso a recursos para gerenciamento, para resíduos sólidos, de jeito nenhum, se não tiver o plano. E como vai fazer, como eles vão fazer, você vai dizer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, porque agora é hora da gente fazer um intervalo e vamos continuar falando sobre esse assunto, é claro, depois do intervalo. Ele é rápido, a gente já volta.